Delicioso e fácil de fazer bolo invertido de banana com mel. Ingredientes 1 xícara de chá de mel Fatias de bananas a gosto 2 ovos 1 xícara de chá de óleo 1 xícara de chá de bananas, maduras e amassadas 1 terço de xícara de chá de iogurte 1 xícara de chá de açúcar 1 e 1 1⁄2 xícara de chá de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó Preparo Em uma forma de bolo inglês, forre todo o fundo com mel. Disponha as fatias de banana no fundo, formando uma camada e unte, com manteiga, as laterais da assadeira. Reserve Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, as bananas, o iogurte, o açúcar e bata. Acrescente a farinha e bata até ficar homogêneo. Finalize com o fermento e misture com uma espátula até incorporar. Despeje a massa na forma, por cima das bananas e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus até dourar ou faça o teste do palito. Coloque o palito na massa, se sair seco está no ponto. Agora é só servir. Bom apetite! Delicioso e...